Fãs de Taylor Swift homenagearam Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos de idade, que morreu durante o show da cantora norte-americana há uma semana no Rio de Janeiro. Uma projeção com a foto da jovem foi exibida na Times Square em Nova York, nos Estados Unidos, na última quarta-feira. A empresa responsável pelos shows da cantora no país se posicionou sobre o ocorrido pedindo desculpas. Os organizadores do show enfrentaram críticas de fãs, relatando que foram proibidos de entrar no estádio Newton Santos com garrafas de água, apesar da sensação térmica que bateu 59 graus. Nesta quinta-feira, o diretor da empresa responsável pela produção da torneia da estrela pop Taylor Swift no Brasil se desculpou pelos problemas na organização do show no Rio de Janeiro, onde uma fã morreu em plena onda de calor na cidade. A sensação térmica beirava os 60 graus no primeiro dia da apresentação da cantora, na sexta-feira passada. Muitos reclamaram da proibição de entrar com garrafas d'água no estádio Newton Santos, na zona norte do Rio, onde o show foi realizado. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. A estudante, Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu no começo do show de sexta-feira. A Time for Fun explicou que ela tinha sido prontamente atendida e que a equipe médica no estádio tinha optado pela transferência para o Hospital Salgado Filho após quase uma hora de atendimento emergencial. De acordo com o jornal O Globo, o primeiro boletim da necrópsia revelou que Ana Clara sofreu hemorragia pulmonar e três paradas cardíacas. Porém, mais exames ainda são necessários para determinar a causa da morte. No dia seguinte à tragédia, a artista americana se disse devastada. O show previsto para o sábado foi adiado para segunda-feira, 20 de novembro, e começou quase uma hora após o anunciado. Sabemos que com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes. Entendemos também que todo o setor precisa repensar a sua atuação diante dessa nova realidade. De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Taylor Swift, uma das estrelas pop de maior projeção na atualidade, continua esta semana a etapa brasileira de sua turnê, Taylor's Tour, com shows nesta sexta, sábado e domingo em São Paulo.